Não começou. Chegou o arquivo aí pra vocês ou não? Oi, eu não sei. Então, a gente não recebeu ainda. Então, enquanto a gente recebe, se você tentar mandar de novo, a gente começou a passar pro... Tá bom, tá bom. Por favor. Muito obrigada. Vai lá. Tá, Joia. Vocês estão enxergando a minha tela? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Bom, eu vou tentar falar aqui nesses 15 minutos um pouquinho sobre as atividades que a gente desenvolve no nosso grupo de pesquisa, que faz reações nucleares com aceleradores, acelerador Télio, da USP, e algumas outras colaborações em outros laboratórios ao redor do mundo. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre nossas atividades, nossas principais atividades. Então, eu trabalho no grupo GRIP, quer dizer, grupo de reações entre íons pesados. Deixa eu passar aqui pra frente. Tá funcionando. Então, um pouquinho da motivação, muito parecido com o que o professor Zé Roberto contou pra vocês agora há pouco. A gente, nosso grupo também, tem interesse em estudar a dinâmica de reações envolvendo núcleos que são fracamente ligados. Então, antes do que, só pra dar uma ideia da importância desse tema na física nuclear, diversos grupos de pesquisa têm se empenhado nesse tipo de pesquisa há vários anos, até várias décadas. Há muito tempo atrás, se percebeu que, por exemplo, medidas envolvendo esses feixes claramente ligados, já vou contar pra vocês o que é isso daqui a pouco, em alvos pesados, medidas de insensão de choque e difusão, por exemplo, sempre apresentavam uma insensão em energias que estão acima da barreira colombiana. Então, isso significa que, com grande probabilidade, esses núcleos fracamente ligados, eles sofrem um processo que a gente chama de break-up, por exemplo, um processo de quebra, antes deles interagirem com o alvo como um todo. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, num núcleo lítio-6, o núcleo que está aqui do lado esquerdo desse primeiro painel, como sendo, de fato, um core, que é uma partícula alfa, um L4, e um dêutero orbitando ao seu redor. Então, a energia de ligação aqui entre esses dois constituintes é da ordem de 2,5 Mb. Tipicamente, essas energias de ligação dentro de um núcleo são de 8 Mb por nucleon. Então, a energia de ligação é muito menor do que a usual. O que significa que qualquer perturbação aqui próxima desse campo faz com que esse núcleo, aquele lítio-6, se rompa. Bom, uma das possíveis confunderações seria essa aqui, uma partícula alfa e mais um dêutero. Então, uma parte do que a gente faz é tentar entender esses mecanismos. Seria muito interessante, porque tem que dar essa parte aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.